Frigorífico e Pojuca, o frigorífico das grandes promoções e dos melhores preços sempre. Onde você encontra produtos de primeira qualidade e a maior variedade da cidade. Em carnes e laticínios, frango, coxa, sobrecoxa, coxa com sobrecoxa, asinha, coxinha, peito, filé de peito, moela, fígado, coração, codorna, ovos de codorna, ovos de galinha, galinha matriz, galinha perfino e uma diversidade de cervejas, refrigerantes, iogurtes, danones, coalhadas, queijo de coalho e queijo de manteiga. Façam uma visita e comprovam o que estamos divulgando. Qualidade de primeira, ótimo atendimento e é claro, os melhores preços da cidade. Você já sabe, você encontra no Frigorífico e Pojuca, bem pertinho de você, no centro da cidade, na rua Milton Paiva, por trás do Banco do Brasil.